Música Esse é o Fusca, a gente está com ele há 4 anos preparando, eu e meu filho sempre parceiro, junto em todos os eventos, junto na preparação, nos rolês, todos sempre. Aguado para os 18 anos para poder andar com o carro. Contando os dias para poder pegar o Raio Mundo agora para mim. Depois, né? 18, aí você vai. Aí, do carro, o que nós fizemos? A gente comprou o carro faz 4 anos, a gente veio num processo de evolução com o carro, começamos com a preparação com ele, primeiro carburado, fomos fazendo a adaptação do interior, colocando rodas, colocando freio a disco nas 4 rodas, adaptando bancos da BMW X1, caramelo dentro do carro. Isso foi primeiro a preparação, depois a gente resolveu evoluir, dar um upgrade no projeto, mesmo ainda uma preparação leve. Foi colocado a injeção eletrônica, a Futec 400, e foi proposto para a oficina, a AUC 7, montar uma preparação diferente no carro, fazendo o corpo de borboleta eletrônico na entrada da turbina. É um projeto diferente, muita gente diz que não funciona, que não dá estabilidade, que o carro não anda legal. Feliz alegria aí, o carro anda muito bem, ficou muito liso para andar, não varia, não oscila, a resposta é rápida, não dá over speed, não falha, não morre. Então, o carro ficou muito gostoso de andar, preparação lisa, né? E além de ter ficado bem forte. Está com a turbininha e tal, então deu para dar um brinquedo legal, ficou divertido para poder andar com o carro, curtir e andar de boa também. Se quiser andar rápido, vai conseguir, quiser andar devagarzinho, o carro dá uma desenvoltura bem legal, ficou bem divertido o brinquedo. Nós fizemos um evento, um track day com o Fusca, andamos com ele lá uma hora no evento. Acho que andar em Interlagos é uma coisa que todo mundo que curte de carro deveria fazer, é uma emoção única. A primeira vez que eu tinha ido andar, já tinha ido em outros eventos, mas andar nunca tinha andado. E a gente levou o carro e ficou uma hora fazendo um track day com ele, muito bom, a emoção é grande, a diversão é excepcional, uma coisa que dá para guardar como um evento único para a vida do carro. Foi muito bom. Referente a andar no carro, a gente tem até a turbina ali, até 2.000, 2.500 giros, a preparação é bem leve, então você praticamente não ouve a turbina, a turbina não carrega, ele anda bem, suave, um carro normal. Passando de 2.000, 2.500 giros, a turbina começa a carregar, você efetivamente sobe a pressão e aí o carro vem, a pressão vem e fica um brinquedo divertido, ficou bem gostoso para andar. Muito satisfeito com a preparação feita ali com o C7. Tchau, tchau.